YouTube vai remover vídeos com informações falsas sobre vacinas. Plataforma consultou organizações e especialistas em saúde de diversos países para criar novas políticas. Assista agora em Últimas Notícias O YouTube divulgou, nesta 4 Ordinal Feminino Feira, 29 de setembro, atualização na sua política sobre desinformação relacionada à imunizante contra a covid-19 e alargou as diretrizes sobre outras vacinas já aprovadas. No início da pandemia, a plataforma já tinha regras para excluir conteúdos que promoviam informações falsas sobre medicamentos. Mais lei as últimas notícias no portal SBT News. Segundo o YouTube, foram removidos mais de 130 mil vídeos desde outubro do ano passado por violarem as políticas covid-19 relativas a informações sobre vacinas. A plataforma consultou informações de organizações e especialistas da área da saúde em diversos países para criar as novas políticas. Abre aspas. Temos visto constantemente falsas alegações sobre as vacinas contra o coronavírus espalharem-se pela desinformação sobre os imunizantes em geral, e agora, estamos num ponto em que é mais importante do que nunca expandir o trabalho que iniciamos com covid-19 para outras vacinas. Fecha aspas. Alega o diretor de parcerias de saúde pública do YouTube, Garty Graun, em comunicado. Graun enfatiza que serão excluídos vídeos que reproduzirem alegações de que as vacinas aprovadas são perigosas. Terão material removido inclusive os que afirmam que os imunizantes causam câncer, autismo e infertilidade ou que as substâncias nas vacinas podem rastrear quem a recebe. Se inscreva para acompanhar a cobertura desta e de muitas outras notícias. Veja também essas outras notícias que podem ser do seu interesse.